teve uma época da minha vida que eu entrei em depressão profunda assim mesmo de tipo cara fugir total das minhas responsabilidades dos meus problemas das pessoas desaparecer do mapa assim tá ligado isso me trouxe muita dor na minha vida e o que me ajudou a sair dessa foram vários fatores mas um deles com certeza foi começar a fazer exercício físico tá ligado eu comecei a correr eu comecei a tipo levar minha vida mais a sério sair de casa tá ligado às vezes eu não queria fazer nada tá ligado não queria falar com ninguém não queria sei lá acordar pra vida mesmo sonhar era melhor do que acordar pra realidade então eu preferia ficar dormindo e correr velho correr me ajudou muito correr e falar com a câmera na real mais ou menos o que eu tô fazendo agora esse pequeno hábito poxa foi aflorando e foi mudando muita coisa dentro de mim sabe foi me dando mais força falar sobre isso principalmente sabe tipo cara agora que eu expus a minha fraqueza não tem porque eu não tem porque eu fugir tanto dela tá ligado tá aí as pessoas já sabe eu já sei eu preciso lidar com isso então putz isso me ajudou cara me ajudou se eu fosse sei lá dar uma dica hoje em dia pra qualquer pessoa que tá passando por um momento difícil na vida eu diria vai correr tá ligado vai fazer exercício físico vai sair de casa não é correr na esteira da academia não tá ligado por isso cara senti uma chuvinha na cara que gostoso sabe tipo tem esse contato melhor e maior com a natureza não sei se você tem essa pegada de gravar de compartilhar sua jornada mas poxa tem nem como falar gravar minha jornada mudou completamente a minha história hoje eu colho tantos frutos por causa disso que não dá nem pra imaginar eu não teria essa essa noção hoje gravar e compartilhar minha jornada mudou a minha vida e se funcionou pra mim cara pode funcionar pra você tudo que eu compartilho é porque eu vivi porque deu certo e se deu certo pra mim cara eu quero que dê certo pra você vambora sem fingimento né porque começou a chover que tu vai parar tu não é feito de açúcar né mano é até gostoso dar aquela lavada na alma e é isso mano a vida acontece e às vezes acontecem os imprevistos no meio do caminho que tu não tá preparado tipo chover não tinha como prever dá pra olhar pro céu e falar pô tá chovendo agora talvez daqui a pouco volte a chover de novo mas você vai deixar isso te impedir às vezes são são poucas coisas sabe principalmente nessa época que eu tava na bad pra sair dela só dependia de mim dar um primeiro passo sabe tipo literalmente sair do armário para de fugir dos seus problemas primeiro para de se esconder que isso tá virando uma bola de neve já virou uma bola de neve e ela vai tá tão grande daqui a pouco você não vai conseguir mais parar então às vezes na vida a gente precisa parar um tempinho refletir sobre as nossas ações pra ver se isso tá levando a gente os nossos objetivos a gente só tá se afundando mais num buraco de merda durante muito tempo eu me afundei só num buraco de merda cara e fui cagando mais em cima e tá de boa e tá de boa e tá de boa tranquilo se perdoa por fazer merda sabe eu acho que todo mundo faz merda tentando acertar acho que ninguém faz um bagulho querendo errar sabe não mano quando a gente faz alguma coisa a gente quer quer resultado a gente acha que vai dar certo mesmo que outras pessoas não tenham conseguido fazer isso ou tentar te avisar não é porque elas não conseguiram você não vai conseguir né senão as pessoas não batiam recordes senão elas não sabe se sobressaíam então existem pessoas diferenciadas no mundo e eu quero ser uma delas e eu sou uma delas e é isso mano não deixa que o momento da sua vida que você tá vivendo hoje exclusivamente defina seu futuro tá ligado não defina aqui uma página do seu livro defina toda a sua história segue em frente segue em frente tá doido vambora leque vambora você acha que você vai ficar aí sofrendo até quando porra tá de sacanagem com a minha cara levanta mano levanta 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 porra e vamos pra cima cara não dá pra gente ficar não dá pra gente ficar a vida inteira sabe levando esse esse trauma com a gente até quando você vai deixar que essa sombra do seu passado fique aí na tua mente na tua vida pra sempre já foi já se perdoa se perdoa por ter se permitido chegar até essa situação né que acho que é o que dá mais raiva assim é que porra a culpa é minha tá ligado eu que me permiti eu que deixei a parada escalar esse tanto se perdoa se perdoa que tá tudo bem vamos sair de casa vamos correr vamos ver gente vamos compartilhar com alguém se não for na internet é um ambiente meio tóxico né talvez com alguém aí sozinho é mais difícil tá ligado pode ter certeza que sozinho é bem mais difícil ah desiste não irmão desiste não namorou tamo junto boa semana pra você vambora